E meus amigos, vamos lá então para a nossa primeira partida de hoje, para o nosso primeiro game. Começamos o mapa mais clássico do Free Fire. Bermuda na sua tela. Pagou duas vagas? Não. Pode ir, pode completar o raciocínio. Então, quando tem essa disputa entre vagas finais aí, creio que a maior pedra no sapato mesmo seja os próprios times que estão brigando por essa vaga, porque aí já começa a se marcar, já começa a rotacionar para cima, buscar o quebra-cal. Então, eu creio que sejam os próprios times mesmo. É isso, vamos embora. E aqui tem briga. Exatamente aí, a Amazon Crips contra a God. A Amazon Crips que está ali no décimo primeiro lugar. A gente tem a Amazon Crips e a God tentando buscar essa redenção ainda, buscando a classificação desses últimos dias de campeonato. Nossa, o Guaxa hoje está com a sense, mas também tomou, né? A Elip acerta o jogador. A Cabocá ainda tem Vodka também no chão. Eles com dois jogadores apenas. Tem Goab e Japa XR. Dois jogadores da Amazon Crips. Japa XR, dá aquele tempinho agora. Tem Elip também segurando. E agora ele faz o quê, garoto? Complicou demais para ele. Goab vai tentar parar o jogador da God e se cai agora, meu amigo. É décimo segundo lugar ainda. Complicado demais. Não pode cair de forma alguma. A God tentando se segurar, tentando se manter no jogo, mas não consegue. Zera a queda Cabelão no momento que não pode. É isso, cara. Começou a vir bem, né? Na última semana. Estão tentando voltar para o jogo e aparecer se aquele MBR contundente do começo. É isso. Vamos acompanhar como é que vai ser o resultado deles. Eles que têm um posicionamento muito forte na safe por enquanto e podem capitalizar os rabates, principalmente, que vão vir aqui de Cato Lixo. Vamos acompanhar, né? Tios Miner já com três rabates tentando esse acesso e pode startar ali contra... Ai, Nando Nine. Ele não para! Ele, o homem. Já coloco o primeiro no chão, meus amigos. Se der brecha com o Nando Nine, der brecha com o Iago, você vai ficar no chão, tá? Não dá brecha. Aí tem Pitbull. Os quatro jogadores, o MBR ainda no game, enquanto o Nando Nine elimina a razu e já mandou para o lobby. Esse aí já subiu também. VKS vem com seus quatro jogadores. E a Ben cai, hein? Muito cedo mesmo com o apoio gigantesco da torcida aqui hoje, Cabelão. A Ben, décimo primeiro. Era um posicionamento muito complicado e tomando pressão de tudo quanto é lado também. A VKS, nessa mente, focando na recuperação, não pode perder de jeito nenhum. E a gente tem uma Magic Squad cercada de tudo quanto é lado. Olha só onde está a Magic Squad, Carlão! É isso! A Magic Squad, galera, encurralada! Magic Squad pertinho de todo mundo, enquanto tem MBR com o Rigby na parte de cima. É isso! É bala, morro abaixo, vendendo para cima de todo mundo. Vamos embora, garoto! Enquanto o Gil se aproxima, tem Stark também. Vai tentar na granadinha. Primeira passa no vazio de novo. Vamos embora com ele! Stark arremessa mais uma. Vem buscando os jogadores da VKS. Tem que ser a perfeita. Tem que ser a perfeita! Enquanto o Bops derruba azar e já subiu também. Vem buscando. Amazon Crips cai num décimo lugar. E aqui, Bops buscou de lança. Perfeito, garoto! Nossa! Lança maravilhoso! O Homem Bomba da Magic Squad já começou a magia por aqui, cabelo! É, funciona bem demais e agora a Magic Squad tá um pouco mais tranquila. Tem uma Nettoos Miners ali do lado. Tem que tomar cuidado porque tem jogador do MBR em cima do Outdoor que pode causar um pouquinho nessa trocação. Vamos acompanhar porque o Band já avistou a Magic Squad e pode startar contra eles. E ora o Zenac. Nossa! E a Adi coloca Bops no chão. Adi derruba mais um. Iago no solo. Dois jogadores da Magic Squad no chão pelas mãos da X. Adi finaliza. Mandou pro lobby. Esse aí já subiu. 25 jogadores do game. Tem um chucky também. Bops ficou sozinho. Pra quem sabe fazer um milagre. Vambora, garoto! Oitavo lugar. Não é muito zoal pra Magic. Vou falar pra você que essa zica do Top 8 tá pegando agora a Magic Squad. Não sei. É aquilo. Primeira partida acaba caindo muito cedo. Oportunidade da VKS voltar. E o Nando Nine não para! Ai, meu Deus do céu! Que balaço! Acertou mais um. Colocou no chão. VKS tem oito. Oita maldição dessa vez das oito kills, né? Estão bem ali. Vamos ver se consegue superar essa marca. Speed. E aqui tem a Team Solid tentando fazer essa subida. Raoni vai arremessar na granadinha. Buscou enquanto W7M cai num sétimo lugar. E aí ele vem uma. Não para, né? Não para! Raoni pra cima! Chegou pertinho. Vem buscando mais uma vez. Um... Um... Não para, meu amigo. É sem espaço. Um atropelo até agora. Raoni vem tentando mais uma vez. Só que trap é perigoso. Na granada pode mudar o jogo, Cabelão. Com certeza. Ele tá sozinho dentro da guarita. Tentando pelo menos sobreviver nesse Top 5 final. E a galera da VKS tentando sobreviver nesse endgame também. Porque tem uma X muito bem colocada. E colocado no solo pelas mãos a VKS. Enquanto agora eles se adiantam. Não tem jeito. É hora de dar bala. Vem dando pra cima de todo mundo. Enquanto o Lost garante mais uma eliminação. E tem pelo menos um Top 4. Olha o Lost dando troco. Pra cima do Nando Nine. Se Moscar tá no chão, meus amigos, não para. E trap resistia. E já subiu também. É um Top 3 aqui definido. Tem X na parte de baixo. O VKS e o Malaw de tudo em aberto ainda, Cabelo. E a Malaw de dando pressão em cima da X. Já tem motovéia no chão. E olha só. O Ad já dá o comeback pra cima do K1 e catalisa o abate. Achou o único pixel perfeito. Vambora. Lost e coloca a Tch aqui no chão também. É aquele enquadre a VKS e acompanha tudo de camarote. Eles com quatro jogadores só aguardando. Só aguardando. E meus amigos. São 15 segundos pra fechar isso aqui. E virar uma loucura. Quem vai garantir o primeiro buia? A vantagem total da VKS. A de olho. Conferiu. Tem que fazer esse avanço agora. Não pode dar brecha na frente dele. E se parar, leva-se. Moscar toma. Vambora. A ONI. Foi buscar de lança. Completou. Meu Deus do céu, Raoni. Deixa o amiguinho brincar, garoto. Laude de um lado. Tentando resistir ainda. Olha o Drax deitadinho que dá pra fazer agora. Deitado. Esperando. Não quer se entregar. Não quer se entregar. Nando. Tentou marcar mais uma vez. A primeira bala passa no vazio. Chegou por aqui. Tem dois jogadores no chão. Ainda tem jogo, hein? Ainda tem jogo. Nando Nine. Só acompanhando meus amigos. Marca. Boia. 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 Fica com a VKS. Começa bem. Muito bem. Primeiro o Boiadeiros buscando o topo. Começando bem demais e fazendo o necessário, né? Com o resultado a mais que o squad caindo muito. O CDVKS precisava aproveitar a partida e consegue trazer um boiazão pra sua compra. Lembrar o pessoal de casa que essa pontuação que leva pra grande final faz muita diferença. Eu vou lembrar sempre pro pessoal até aquele TBT. Foi por um... Puxaram meu cabelo aqui. Ah, não. Não tem. Ó. Vamos lá então pro nosso segundo jogo. Pra nossa segunda partida de hoje. Vamos lá. A rota que não é tão centralizada assim. Vamos ver quem vai garantir essa vitória. Muito forte. De olho também na X. Como é que vai ser o ingresso da X nessa próxima safe zone aí? Porque já tem gás avançando. Carlão. É isso. O Gags não para, meus amigos. Vai ser uma loucura. Já pra XR tá por aqui. E 46 jogadores ainda. Mais de 11 minutos de game. Isaac, é difícil segurar pressão, né? Muita gente pra essas últimas safes. Sim, principalmente pros times que ainda estão tentando adentrar a safe, né? É uma safe que é bem complicado também de estar se posicionando. Por conta que muitas equipes que já caem ali nas caras próximas de field, né? Já rotaciona logo e se posiciona. Então quem der esse mole aí de demorar pra rotacionar, acaba sendo punido. E Arlaudio tomou um balaço da PEN. O Ítalo chegou por aqui. Coloca Drax no solo. Já faz a boa. Vamos lá com o Ítalo. Tentou de novo. Ítalo coloca a calma no chão. É isso, carga extra fazendo total diferença. Olha o Gans um pouco mais atrás. Tentando parar, Arlaudio. Agora tem México um pouco mais na frente. Não pode vacilar. Cabelo vai tomar balas de todo canto. É aquilo, né? E por enquanto a gente só teve uma equipe sendo eliminada, né? Voltando pro lobby no top 12. E a galera da INTZ que precisava de uma recuperação e não conseguiu nessa segunda queda. Vamos acompanhando porque vai ser loucura por aqui. A X encurtou e agora pra cima da Amazon Crips. Vambora. Aí tem o AB por aqui também. México derruba mais um do outro lado. A Arlaudio ainda resiste. Mas uma tarefa complicada contra a PEN. São 38 jogadores ainda, meu amigo. E é muita gente. Lost conseguiu essa recuperação. México sozinho. Natchos Miners caem num décimo primeiro lugar. Que isso, México? Olha o México! Pra cima dele, garoto. E aqui só tem destroy. Sozinho. O México virou o jogo contra a PEN. Contra a PEN virou o game. México bateu no peito, chamou a resposta e virou o jogo. 26 jogadores no game. E cabelo agora não para. Tem X também caindo num nono lugar. Não para, não para, não. É, MBR. E também foi na oitava colocação. E a W7M só tem um destroy agora. Que pode ser a qualquer momento destruído, Carlão. Vambora, destroy! Ele com lança arrebentou geral. Colocou três no chão. E vem tentando na granadinha. Explodiu pertinho. Vambora, destroy! Confia agora, garoto. Confia na palha e vamos junto com ele. Sete equipes. As equipes evaporaram, meus amigos. Olha o México! Meu Deus do céu, México! México, e muitas vezes na competição, era o jogador que mais salvava na LBFF. Talvez ainda continue. Porque faz um verdadeiro milagre, cabelo. Absurdo, trazendo a possibilidade de um novo futuro para a Nod nessa partida, né? Vamos acompanhar como é que vai ser a recuperação. E olha só também, Amazon Crips dando pressão para cima da BKS. E nesse momento, Magic Squad isolada das trocações que podem vir muito forte para esse endgame. Vamos acompanhando, Carlão! E, meus amigos, a hora de segurar a pressão é agora. A pressão é mais de 8 mil, meu amigo. Vambora! Aí tem guabe no game. Enquanto o general sozinho, o último jogador da BKS, retorna a Nando Nine. Voltou para o jogo e eles, é. Magic Squad no jogo deles. Fazendo a boa. Já consegue vir para uma possível recuperação. Chegam com os quatro players. É o jogo do jeitinho que eles gostam, cabelo. Ih, olha só. Sequência de granada para cima da BKS. E a trocação que a gente estava esperando. Magic Squad contra a BKS. É isso. Vão buscando. Agora chego por aqui, Gil. É para tirar o seu principal adversário do páreo. Já coloca no chão, sem chance. Um atropelo, cabelo. Passaram o carro do leite, sem dúvida, por aqui. Está maluco. A Magic Squad já tem 10 abates. Pelo menos no top 4, porque a Team Solid cai na quinta colocação. Galera, essa é a diferença dos times que estão no topo. A recuperação de uma partida para a outra é instantânea. Já vem bem. Muito, mas muito bem. Magic Squad teve um resultado ok na primeira queda. Oito pontinhos, um oitavo lugar. E já consegue um jogo monumental. E não pode vacilar. Deixou eles aí no finalzinho? A gente alcançou diversas histórias. Esse roteiro, escrito pela Magic Squad. O bicho papão do Endgame. E vem tentando fazer mais um. Só que tem uma God tentando para eles. Juan, no game. Tem Laude ainda sobrevivendo. Eles têm pelo menos um top 3. Laude torcendo para que God e Magic Squad troquem. Para que briguem. E sobre, quem sabe, uma killzinha para o jogador da Laude. Cauã ainda vivo. Tem leap por aqui. Buscou Iago. E vem tentando as eliminações. A Magic vai ter que avançar, cabelo. É, vai ter que avançar. Não tem muito para onde correr. E aquilo, né? Tem que forçar. Na verdade, tem que usar muito recurso. Esse Endgame aí. Porque não tem cover fix para poder trabalhar. Vamos acompanhando. Porque a Laude pode pegar um top 3. Eu ia falar um top 2. Hoje não. Top 3 para a Laude. E aqui tem. Galera, a gente já viu que o Guaxa está com a Sense hoje, hein? Então, de olho nele. Lip está por aqui também. Vamos lá. É aquele 4x4 sincero. São duas pontas da tabela brigando. De um lado, o Magic Squad. Lá no topo. E God tentando sair das últimas colocações. São 28 segundos agora. Braça safe se fechar e virar aquela loucura. Gil no game. Dá que ele confere. Tem cover infinito aqui. Essa pedra pode servir. Tanto para o bem, quanto para o mal. Uma granadinha, um lança que muda tudo. Só que a God vem avançando naquele gelo por gelo. Cover por cover. Vamos embora com eles. Meus amigos, a hora é agora. Onde o circo pega fogo. E o palhaço não tem que estourar. Meu Deus pute. Acertou. Lip. Coloca mais um jogador no chão. Na granada. Vamos embora, garoto. Vamos lá, Lip. Confia, garoto. Tentou de novo. São dois jogadores para God. Lip, Guaxa. Guaxa e Lip. Lá do outro lado, o Magic Squad com seus três jogadores. 14 eliminações. E aí, Bops. Não para. Vem uma, duas, três para cima dele. Não para. Bops vem tentando de novo. Não me pegando o fogo. Olha como tem paciência. Olha como aguarda. Eles dominam esse final como ninguém. Iago. Vem tentando mais uma vez. Anota mais uma kill para o homem. O MVP da LBFF. Mais uma, mais uma, mais uma. É o bicho papo, um dente game. A bruxaria tá solta. É absurdo com o controle de grupo da Magic Squad. Não tem jeito, mesmo na desvantagem, fora do gás, eles conseguem acessar um posicionamento muito forte e chegar na trocação direta contra a Gode. Importante, não afobaram, trabalharam muito bem. Seguiram, tiveram uma briga direta com o time da CZ, se não me engano, e acabou prejudicando um pouco o game deles. E meus amigos, dessa vez o MAPELPINE. Um dia bem pegado de trocações excelentes e espetaculares. O Jair ainda é um top 12 liberado, meu amigo. Mais de 11 minutos de game. Bops, coloca João no chão, esse aí já subiu, já foi pro lobby. Bops de novo numa apresentação magnífica. Cabelo começa na frente e estreia aí essa queda com o pé direito. E agora nessa trocação contra a Laude pode ser tudo ou nada, né? Principalmente pra Magic Squad, se cair cedo, abre a possibilidade novamente da VK sentar e encurtar um pouquinho mais essa gordurinha. E México já tá no chão. Já no chão, da Laude com dois jogadores, um homem pegando fogo, mas tem que segurar agora. Enquanto o MBR cai, décimo segundo lugar pra eles. E a Magic, galera, esse jogo que eles amam, tá? Eles amam esse game, é isso. Joga pertinho, com seus quatro jogadores. E Iago não para, não para, não para. Vem bala pra cima dele, Iago. Meu Deus do céu, mais duas kills. E Iago, Magic Squad com quatro jogadores mais uma vez. Cabelão, toma o game. E agora está dando contra a Team Solid, tá? O 4x4 sincero, próxima safe atualizada também. E o Proxy já deu aquele salve e Iago tá no chão. E Iago no chão, acabou caindo, mas galera, fica ligado nisso, tá? Daqui a pouco eles voltam com os quatro jogadores mais uma vez. É aquilo, chegando nessa reta final de partida, né? Top 10 ainda liberado, é muita coisa que pode acontecer. E a Amazon Clube se startando contra o W7M. Olha o Cauã! Olha o Cauã! Cauã 9, meus amigos, esse menino joga, tá? Fica de olho nele, meus amigos, de olho nele! Cauã! Nando aí, coloca Michel no chão, foi pro solo, acabou caindo. Ad também derruba mais um W7M, cai num décimo lugar. E aqui a VKS, correndo o perigo com três jogadores, enquanto a Amazon Crips ainda com o nome pegando fogo. Eles com cinco eliminações na conta. Goab, dá aquele tempinho, deu aquele confere. São 35 jogadores, não pode parar Dorito também. E a Pain, voltando pro jogo. Ítalo coloca o Chucky no chão, olha o Wad, o Wad tá jogando demais. O Wad jogando demais. Olha o Motové, naquela contenção é hora de parar tudo o cabelo e tem que sair do gás. Vai ter que sair, o gás tá apertando, a X já tá dentro do gás aí. E a galera da Pain vai ter que avançar, não tem jeito. O Wad no chão, o Motové sozinho. O último jogador da X, complicado demais pra ele. E agora, Motové faz o que, garoto? Dentro do gás é difícil, complicado, esse gás incomoda muito. Tem que acelerar, não tem jeito. Aperta o passo, vambora. 30 jogadores em ação ainda. É um top 9 por aqui, vai ser uma loucura. E aí a Mexic Squad, no jogo dele, sabe sofrer. Sabe sofrer, na boa. A hora de avançar é agora. Olha o Gil, Orion sendo utilizado. É hora de mudar o game, de virar o jogo mais uma vez. Enquanto o Motové da X resiste, mata um ainda no gás. Só que acaba caindo. O gás não para, o gás é implacável. E NTZ cai no oitavo lugar também. E olha o Raoni! Olha o Raoni! Dois jogadores no chão. Federal chegou com o seu Orion. Vai finalizar, tomou nas costas também, tem que estar atento. O Raoni salvou o dia da VKS. Salvou todo mundo, o VKS já com oito abates. E tem o último jogador da Amazon Crips, que pode ser capitalizado a qualquer momento. Já foi. A equipe da God cai na sexta colocação. Top 5 liberado. É acesso lugar pra God. E meus amigos, vale destacar que tem a Mexic Squad ainda lá bem. Na boa. Com seus quatro jogadores. É isso. Na diversidade se sobressai. Enquanto a PEN com dois jogadores ainda. Com nada de vida, ficou difícil. Já pra XRK aí também. Amazon Crips num quinto lugar. E aqui não para. Vambora com o Gil. Gil coloca mais um jogador no chão. E de novo, Iago se destaca em mais uma queda. Cabelão, ele já tem quatro. Ele não para. A PEN cai na quarta colocação. Top 3 liberado. 11 abates pra Magic Squad. E agora a trocação direta vai acontecendo. A PEN cai e chupetou pra cá. Ele tinha quatro. Enquanto eu tava falando, ele alotou a quinta. Meus amigos, é uma máquina. O que esse menino joga é brincadeira. Você de casa? Se prepare pro caos. Vambora. E aí tem granada pra todo canto corrosivo. Aqui não acaba mais. Vem mais uma, duas, três. Gelo não para em pé. Raoni. Coloca jogador no chão. Olha o Raoni, ó. Olha o Raoni. A Magic e Squad também dá a bala do outro lado. Dois jogadores avequecem no chão. É aquele atropelo. Já são 12 kills na conta. Anota mais uma. Já são 13. Já são 13. Eu quero ver segurar agora. Eu quero ver segurar agora. Vambora com o Bops. Chegou aqui pertinho. Vem arriscando. Boot coloca a Cruel no chão. Start tá bem demais. Iago coloca a Rasuri também no solo. Um atropelo. Pra cima. Pra cima. Avante. Meus amigos, a direção é uma só. Pra cima. Avante. Vambora com eles. Chegou pertinho. Iago de novo. Estreifou. Bateu. Voltou. Ainda tem jogo. Não tem mais. Não tem mais. É dobradinha. Boia. Magic Squad. Dobradinha por aqui. Cabelo. Os homilão para, Carlão. Mais uma partida. Mais um boia pra Magic Squad. Que já vem fazendo a sua dobradinha. Foram 17 abates. É muita coisa. E a Magic Squad com certeza na sua melhor fase. Destruíram tudo e todos. Eu acho que eu vou gravar na minha casa. Boia Magic Squad. 58 pontos. Caramba. Eles ultrapassaram cento e quantos pontos para o segundo lugar que é a Vivo Cage. Eu nem sei. Presida. É isso meus amigos. Depois dessa decolagem diferenciada. Começamos o nosso quarto mapa de hoje. Dessa vez Nova Terra. E um dia onde temos. Tem Natchus Miners de um lado e MBR do outro. Aqui com o Zenark. Será que só acompanha a Vodka? Meu Deus. Acertou. Lobato coloca no chão. É isso. E aqui Band. Caiu e derrubou também. Rasuri no game. Aí Rasuri se movimenta com o seu órgão. Vem buscando o posicionamento. Tentando tirar a vida de todo mundo. E errou tudo ali. Olha o Rasuri. Agora acerta. Não. Pitbull deu o troco. Não acertou. Uma bala. Facilitou demais a vida do Pitbull. Só que o MBR cai logo em seguida. Top 12 para eles. Aí nada interessante. É complicado a situação do MBR que está tentando essa recuperação. Tentando ali. Está bem. Usando alguns abates também. O Zenark na verdade que consegue fazer o jogo de recuperação. Já trouxe Cruel ali de volta. Salvou. Colocou no game. Mas galera que vida hein. Trocou. Ganhou. De repente uma pen. Correu. Caiu nos braços da Magic Squad. E aqui tem Trepp. Colocando o Goab no chão. Tem Kawan e Vodka. Dois jogadores Amazon Clips agora. Olha o Kawan. Chegou pertinho. Vodka está por aqui também. Kawan. Vem buscando o Vodka. Coloca a Bialgod no chão. Lobato para cima do Vodka. É isso. Aquele perde e ganha. Só tem ele. Sozinho. É você agora garoto. Não tem como não filmar você. Vambora Kawan. O único jogador da squad levado. A Team Solid leva a trocação. E a torcida vai ao delírio ali, Cabelão. Com certeza. A Team Solid está na casa, está na pista. Já são cinco. A trocação dessa acaba complicando, mas o time não está tão mal assim, não. Creio que vão se sair bem nas outras quedas. E olha aqui o Bops. Começou como, meu amigo? Um atropelo. Bops vem buscando todo mundo. Magic Squad fez mais uma sumir. A bruxaria solta. Cara, é isso. Não jogou. Enquanto tem DRK colocando o Raoni no chão. VKS na dificuldade. General no solo. Só tem Nando. Sozinho. Abandonado. O último jogador da squad é com você, Nando. Para fazer o milagre. Vem tentando completar as eliminações ainda. General de volta para o game. E vai colocar Raoni no game. Vai colocar Raoni no jogo. Então tem a NTZ caindo. Miners também. E aquele momento de perde e ganha. E a VKS meio que sofrendo, Cabelo. Com três jogadores. Cinco eliminações é verdade. Mas tem uma Magic Squad nadando de braçada. Com certeza, né? A Magic Squad é aquilo. O trabalho da VKS hoje está sendo, entre aspas, feito. O problema, talvez, na minha opinião, seja aquela puxada de freio ali que eles tiveram na semana passada. Foram nove quedas. Bem dizer, quase sem pontuar. O que trouxe a possibilidade da Magic Squad de criar essa gordura absurda. Mas hoje eles estão acompanhando a Magic Squad. A diferença de pontos é bem próxima, para falar a verdade. Magic Squad na primeira colocação. VKS na segunda colocação como pontuadores do dia, Carlão. Entrando, buscando ainda. É isso. Para ser possível. E aqui tem mais um avanço da Magic Squad. Para cima. Quem será que para eles não é possível? Não é possível. Pops. Vem tentando mais uma vez. Meu Deus do céu. Já tem dois no chão. Pops. Com cinco eliminações. Gil chegou. Iago coloca mais um jogador no chão. Meus amigos, já são nove. Já são nove. Alguém para esses caras. Não é possível. Tinha que conseguir eliminação também. A X vem levando kills. E aí tem W7M bem posicionada. Estava, né? Eliminado também pelas mãos do Butch. Já são dez. Um atropelo, meus amigos. Que jogo. Iago coloca mais um jogador no chão. São dezenove players. E a Magic Squad muito, mas muito, muito bem. Mais um jogador no chão. Meu Deus do céu. Mais um. Que isso, cara? A sétima. O Raoni coloca mais um jogador no chão. Eles com dois players agora. General vai colocar Raoni no jogo de novo. Então o Magic Squad sofre um pouquinho exatamente pelas mãos da VKS. Será que para? Será que para? Olha o Nando. Nando não para para cima da God. Coloca o jogador no chão. São 14 nesse momento. Enquanto o Raoni tenta completar. Enquanto aqui tem uma X. A X com... Nossa! Tomou do Dorito. Na passagem foi para o chão. Acabou caindo. Ficou difícil para ele. God cai também num quinto lugar. Aquela loucura. E tropa. Os games foram feitos para Pringles. O snack perfeito para a hora do game. Pringles deu um pop na sua mente. Deu um pop no seu game. A de completa também. Cabelão. Vai ser uma loucura esse final. É. E agora o Dorito ali. Ficou complicado a situação para ele ali. Pelo menos o outro jogador consegue voltar com ele. Tem com dois jogadores. É o Prox que está por ali também. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Top 4 liberado, calhão. Vamos embora. A Iago... Nossa! Iago acertou mais um. Raoni no chão. Com dois jogadores. Vamos ver quem leva. General ficou sozinho. Isolado. Gil! 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 Bate no peito. Chama a responsa e Gil completa. E aqui tem uma X. Enquanto a penha do outro lado. É um top 3. A X na vantagem numérica. Ad. Descarrega. Vem de grossa para cima dele. Não para. Dispara. Vem dano. Aí vem Gil. Tem tudo passado. Ficou no chão. Pelas mãos o Ad. Esse aí já subiu. E agora a vantagem numérica é da X. O gás vem se fechando. Vai ser aquela loucura cabelão. É. E aquilo, né? O resultado que a X precisa muito. Principalmente para poder encostar nessa classificação. E vamos ver se vai fluir para eles, né? Contra a penha. A vantagem numérica é deles. A penha só tem dois jogadores. E a granada não para por aqui. Vem no avanço. Naquele gelo por gelo. Cover por cover. Se preparem para o caos, meus amigos. Vambora. Olha o Biel. Ad. Coloca a próxima no chão. Começa bem. E starta bem demais. Zorito no solo. Para cima dele. Ah! Anota a marca. Booyah! A X completa. A X garante o booyah. Era tudo o que precisava, cabelo. É isso. Finalmente desencantou. E é um resultado importantíssimo para eles que estão nessa busca. Se mexeu. Correu atrás do prejuízo. Mas ainda não conseguiu encostar o suficiente na BD. Tá com 1.211 pontos. É isso, meus amigos. Vamos lá, então. Para o nosso quinto mapa de hoje. Meus amigos. Pisco hoje é quinta queda. Rota de novo centralizadíssima. E a gente aqui, obviamente, não espera o nada menos do que um show. E tem de novo Laude na trocação com W7M. Eita, mais uma vez. Marbleworks vai pegar fogo. Vamos acompanhando como é que vai ser o resultado. Se essas duas equipes vão, de fato, se enfrentar por aqui. De olho também na Magic Squad, que tá num dia absurdo conseguindo pontuar muito bem. E a galera da VKS também tá conseguindo acompanhar. O problema é que tem uma gordura absurda pra poder tirar. E a Magic Squad, a cada partida que passa, tá conseguindo um resultado muito mais positivo do que a VKS, né? Olha só o Laude por aqui, Carlão. Aí tem Drax México também no game. Nada acontece por enquanto. Vão, obviamente, luteando. W7M pertinho. Essa trocação que já aconteceu aqui no nosso mapa anterior de Purgatório. Então vai se repetir mais uma vez. E você que tá no chat, manda o seu apoio, manda o seu like. Não esquece, compartilha com geral. Chama todo mundo pra vir junto com a gente nesse sabadão de RBFF. Essa aqui é a nossa quinta partida. São seis, então tem muita coisa pra acontecer ainda. Essa aqui é a nossa quadragésima rodada, meus amigos. São 48 no total. Tá chegando no fim. É reta final, aquele momento que ninguém quer errar. Aqui a gente acompanha o México, Drax também. Camelão, por enquanto, só se analisando, nada acontece. É o momento que ninguém quer errar e também não pode errar nesse momento, né? Vamos acompanhar, porque VKS contra a TEP por aqui, olha só. Eita! Vambora! Aí tem Raoni por aqui. Vem tentando completar as eliminações pra cima do TEP. Garantiu a kill e a VKS. O Raoni com dois de vida, mas sobrevive ainda. Tá no jogo. Passou um apurado, passou um aperto. Mas ainda no game, VKS com uma eliminação. Raoni começa bem. Aqui tem Laude contra a W7M. Nessa briga... Ih, aí tomou do outro lado do Destroi. Mas do Destroi viu nem de onde veio. Calma no chão. W7M começa sendo o carrasco da Laude, Cabelão. É isso. Acaba sofrendo, né? Nesse início de partida, W7M, que precisa encaixar nessas últimas quedas, né? W7M, cada partida que passa, cada rodada, na verdade, que passa, tá caindo mais colocações. Tá ficando muito mais longe ali no top 12. Tem que abrir o olho, porque hoje, no dia, eles só pontuaram 24 pontos. E agora a gente vê aí, talvez, podendo ver uma possível mudança por parte do time, né? Saiu o Hagan, entrou o IA, tem sangue novo na equipe. Vamos ver se, de fato, vão entregar muito bem. Quem alterou também foi a Team Sword. Saiu o Bialgod e entrou o Stand também, trazendo, talvez, uma possibilidade a mais pra galera da Team Sword. E em TZ, a mesma coisa. Sai o Vitor 7, entra o Mito também. Muita modificação pro mapa de purgatório. Vamos ver se vai impactar no jogo dessas equipes e também impactar positivamente o que a gente quer ver, no caso, né? Principalmente na recuperação de quem tá precisando. Será? Vamos ficar ligado, então? Será que impacta? Vamos ficar ligado, né? Aí tem Reds correndo pro lado do Cauã. A trocação pode acontecer a qualquer momento. Aí o Cauã tomou aquele balaço. Não pode vacilar. Tem aquele... Tem gelo feio também. E vem buscando. Olha o Reds, pra cima. Vem buscar o jogador agora. O Lost derruba e ato. Então essa trocação em TW7M é milaude, meu amigo. Em vários pontos do mapa. Michel tentou aquela primeira balinha, passou no vazio. Tem Cauã ligado no lance. É difícil, complicado, mas desvantagem numérica. Olha o Lost, hein? Olha o Lost. É um 2x1. Se Cauã vence, acaba com tudo. Vambora, Cauã. Cauã tentou a primeira. Michel completa. W7M correu um risco gigantesco, cabelo. De fato no limite, né? Mas consegue capitalizar o abate. Agora abre a possibilidade de talvez fazer jogo de recuperação. Ou não. Porque o Drax tá indo lá e aparentemente tá indo lá pra cobrar. Será? Olha o Lost. Chegou pertinho. Vem buscar as eliminações. Mais um jogador no solo. Pra cima do Michel. Reds vem tomando bala. E dificuldade enorme pra W7M. Laude não quer deixar barato. Vai buscar até o fim, meu amigo. Vai buscar até o fim. Lost. Vem chegando. Já em curta distância. Na dificuldade. Agora Cauã. Acerta, Michel. Complicou demais. Estrifou. Bateu. Voltou. Buscando. Nossa. Tomou aquele balaço também. Olha o Drax. Chegou pertinho. Eu quero ver segurar agora. Vem bala. Vem dando pra cima dele, Drax. Um atropelo. E fala. Não. Ou não. Porque o Drax tá indo lá e aparentemente tá indo lá pra cobrar. Será? Olha o Lost. Tá, gente. Inclusive. Ixi. E aí, Chucky? Vambora, garoto. Chucky. Tenta usar o seu arm ainda. É difícil. Complicado pra ele. Aí a gente acabou de falar. A regularidade vai embora. Vamos lá pro jogo. Porque aqui tem Bops no game. Enquanto atravessa o Iago também. E a Nett. Os Miners caem num décimo lugar. A Laude se segura. Olha o Boot. Tá por aqui. Eles com 6 skills aqui. Tem uma tarefa difícil pela frente. O time BR do outro lado. Olha o Bops. Vai tentar na granadinha. Buscou. Cadê? Procurou. Enquanto a Nett. Zé cai pelas mãos a VKS. Gil chegou pertinho. Olha o seduzado. Vem deixando a sua fogueirinha também. Bops. Nossa senhora. E aí? Aí muda o jogo, meu amigo. Muda o jogo, cabelão. Não tem o que fazer. Já coloca o no chão. Starta bem. Não tem jeito. E o Bops tinha caído ali. Mas já consegue voltar de volta pra trocação. E aí aquilo, né? O reset da Magic Squad é muito rápido. Tá dando aí muita pressão em cima do MIBR que vai caindo. É isso. MIBR vem perdendo seus jogadores. E eles já tem 10. 10 kills na conta. Magic Squad vem muito bem. Enquanto tem uma Laude pra fazer esse avanço. E aí? Quem será que vai garantir o bui, hein? Quem vai ficar com a vitória? Vambora. Aí tem Kawan tentando completar mais uma vez. A Laude chega forte pra cima deles. VKS perde um jogador. Tem um Ben também perdendo o player. Raoni arriscou a primeira. Enquanto vemos os bops ali no kill fit também garantindo mais eliminação pra Magic Squad. E aqui a Laude. Eles com 8 eliminações vêm pra frente. Então tem Team Solid caindo pelas mãos da Magic. A Magic ainda tem umas 12 kills, cara. Que loucura. E aí o Drax. Pertinho. Raoni elimina mais um jogador. É isso. Ainda tem jogo. Ainda tem game. Quem será que fica com essa vitória? É um top 6 ainda liberado aqui, cabelão. É isso, né? E a VKS vem sobrevivendo. Olha só a postura da Magic Squad. Lá de longe. Tem um posicionamento interessante pra poder trabalhar nesse endgame. Top 6 ainda liberado. E olha só. Amazon Creeps encurtando e pode participar dessa loucura. Olha a God chegando. E aí chega a Pen. Sexto lugar pra eles. Eles caem num top 6. E aí Gil. Deu bala. Bops também. Completando o kills pra cima da Magic. E na verdade da God, né? A Magic com 13 kills na conta. Aí tem Gil pra colocar a rua no chão também. Já é a 14ª eliminação. É isso. É um jogo... Olha o jogo deles. É tranquilo. 16 kills, cabelo. Não tem jeito. E você fecha pra quem? Pra Magic Squad. Não tem jeito. Estão com um bunha na mão. Mais um bunha que pode ser absurdo. E até mesmo chegar próximo das 20 kills. Vamos acompanhar na Laude que já tem 13 abates. Agora vai tentar o Squad Y pra cima da galera da VKS. É isso. Tem VKS de um lado. Tem Laude também. Enquanto no meio deles goabe sozinho. O último jogador da Squad. O último jogador da Amazon Creeps. E agora é um top 4. É um top 4 ainda. Drax, só aquele tempinho. Vem General avançando. Então a vantagem é completamente na Magic. Pops tentou mais uma. É a 17ª kill. Já são 17. Raoni completa mais uma eliminação. São 18 agora. É um atropelo. Pra vir pra mais um bunha. Pra fechar a trinca. Caçando pelo mapa. Raoni no chão. Vão buscar. Quer completar mais uma kill. Olha isso. Olha isso. Na busca, na caça, na captura. Pra levar mais um. Pra levar mais um jogador. Só falta mais um. E fim de papo. Anota, meus amigos. 18. Booyah. 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 3x Booyah. Fecha a trinca. Não tem jeito. A bruxaria ataca novamente. Mais um Booyahzão. Dessa vez com 18 abates. Foram quase 20. Mas bateu na trave. 18 abates. Pra Magic Squad. Voar. Nessa LBFF. A câmera do Booyah. A gente direto. No momento deles. 2.310 pontos. No momento. E meus amigos. Vamos lá então. Nosso mapa é o Pine. O sexto mapa de hoje. E aí. Quem será que vai ficar com Booyah? Quem vai ficar com a vitória? Foi ruim numa. Tenta recuperar na outra. Tenta. Foi bom. É. Manter o bônus que você ganhou. Pra ir pra outra. E adquirir mais pontos ainda. Colocação. De resto. Eles conseguiram. De fato. Trazer só Booyah. Rapaziada. Tá quebrando muito. Na transmissão de hoje. E na competição. Como um todo. A gente vem. Salvando a X. E a Godi se aproxima. Tentando capitalizar. Mais uma eliminação. É pra brigar pela vida. É pra deixar o sonho. Aceso ainda. Pra deixar o sonho. Ainda. Ainda possível. Motoveia. Tomou do outro lado. Já se movimenta. E agora é um 4x1. Porque vem voltando. Todos os jogadores. A Godi. A X. Sky. Décimo lugar. Vai ser aquele. Vai ser aquela loucura. Do final do jogo. E o presão mensal da Claro. Vem com Free Fire incluso. E com a Diguin todo mês. Ainda tem 12 gigas de internet. WhatsApp limitado. Com videochamadas. Ligações ilimitadas. Pra todo o Brasil. E claro. TikTok incluso. Pra galera curtir muito. Vem pra tropa do presão. E vamos que vamos. Então fica à vontade. Escolhe a melhor plataforma. Que você mais gosta. E vem curtir a SLB com a gente. Porque tá pegando fogo. Olha net os miners. É isso. A Miners vem tentando ainda. Eles com 6 eliminações. Razzurri. Usa o seu oil. Eles com 7 kills na conta. 25 jogadores. Porque a Amazon Creeps cai num top 8. Esses aí já foram. Já subiu. E aí tem também a Team Solid. Sétimo lugar pra eles. E olha. O jogo. Pra net os miners. Encaixou o cabelão. 8 kills. É isso. E ainda pode tentar trazer mais aí. O problema é que a pressão agora é pra cima da VKS. Né? Essas equipes que estão tentando acessar essa próxima safe zone. Safe. Bem. E aqui vai ser aquele final eletrizante. Bundy no solo. Eles com dois jogadores apenas tentando dar o troco cruel. Pra cima do Juan. Acerta aquele balaço. A God vem perdendo players aí. Não pode. Dificuldade é nome pra eles. E olha o Drax. Na parte de cima da casa. A Laude tentando já se reposicionar. Tentando pegar todo mundo desprevenido. 17 jogadores no game. Drax tá por aqui. É pra descer. Pra fazer a boa. Desceu. Desceu. Pra fazer a boa. Agora de cair. Tava muito bem cair no sexto lugar. Raoni sozinho. Abandonado. E a Magic Squad só com dois jogadores. Só com dois jogadores. Dorito. E aí. Eles com duas. Tentou sair. Ficou no chão. Complicou. A Laude vem bem. Cabelão. Já são nove kills. É isso. Top 5. Mas que isso. Já cansou no mundo. É isso. Um atropelo. Eu quero ver. Segureça Laude. Mais uma bala. Não para. Não para. Não para. Doze kills marca. Boia. 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 Laude. Laude. Naquele final. O avassalador. É isso. Cardão. Para poder finalizar com chave de ouro. A avassaladora Laude. Deu um salve por aqui. Fechando o dia. Com boiazão. Mais doze abates aí. Vamos ver quanto que eles pontuaram de fato no dia. E trazendo para a sua compra. E tentando encostar cada vez mais o fluxo. Última partida. Deu Laude. Sai a NTZ que não teve um bom dia por aqui. Carlos. É isso né. Essa briga está muito intensa e interessante na parte de baixo. A God vinha...